E aí, né, beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, cara, você já deve ter visto pelo título, é, é... O Hulk criou a imortalidade em Vingadores Ultimato. Então, levita o seu like, se inscreve nesse canal e siga a gente... Como assim, Gabriel? Como assim, Daniel? É, eu casei com uma pessoa que é um pouco assim, né? Tipo eu, retardada. É, então segue a gente no nosso Instagram, que a gente tá postando várias coisas lá, todos os dias, todos os dias. A gente até falou da divulgação especial, especial que a X-Men fez aqui no nosso barco. Se você segue a gente, você sabe do que eu tô falando. É o seguinte, cara, você deve estar imaginando como é que o Hulk criou a imortalidade. Porque a imortalidade é algo sério, né, Daniela? Com certeza. É, algo que sempre que surgir algum problema, você tem até ela lá com você, para não te deixar morrer. Para te deixar viver mais alguns anos aí, né? Por favor, não. Por favor. Nossa. Você viu que foi pesado essa. Essa foi pesada. Tá, relevemos, relevemos. É o seguinte, cara, em Vingadores Ultimato, você já deve estar imaginando a cena. A gente tava pensando aqui, a gente viu um vídeo do How Should I Have Ended, de um canal americano lá, e a gente ficou caraca. Realmente, isso aconteceu mesmo, cara. Por que que ninguém fez um vídeo disso antes, hein? Preciso falar sobre isso. E vai ser esse vídeo aqui que a gente vai falar. A gente vai deixar o link do vídeo dos caras, que tá super divertido, na descrição desse vídeo. Você pode clicar lá, ver o vídeo dos caras, que tá super legal. Super legal, cara. Afe no tempo! E, é, 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 olha só que legal. Quando o Homem-Formiga chega pros Vingadores lá, falando que ele tem o Reino Quântico, que eles podem voltar no tempo e tudo mais. Eles acabaram chamando o Hulk porque o Tony Stark não quis ir. Mas mesmo o Reino Quântico, cara, é algo extremamente complexo. Não faz parte, né, do que o Hulk acabou aprendendo. O Bruce Banner conhece, cara. Mesmo assim, o Hulk tem lá suas ententes de física e tudo mais e acaba ajudando os heróis. Ele acaba pondo lá o Homem-Formiga dentro do uniformezinho e acaba perdendo um botão. O Homem-Formiga sai lá e volta bebê. Entra lá e volta criança. Entra lá e volta velho. Entra lá e volta normal. É um Scott? É um Scott. É um bebê. É um Scott. Meu amigo, você parou pra pensar que após tudo isso, o Homem-Formiga se lembrou de tudo que aconteceu com ele? O Hulk criou a imortalidade. Ele lembra de tudo que ele passou porque ele fala assim, eu não sei qual das minhas três versões que fez um xixi aqui. E eu acho que foi a minha realmente aqui agora. Gente, molharam a minha roupa. Mas eu não sei se a culpa é do bebê ou se é do velhinho. Ou se é minha mesmo. Então só que tem o seguinte, cara. O Tony Stark em Vingadores Ultimato fala que tava errado esse projeto. Porque eles não estavam passando eles pelo Reino Quântico. O Reino Quântico passava por eles. E foi isso que fazia eles voltarem, o corpo deles voltarem no tempo. Mas eles lembrando de tudo. Ou seja, Capitão América está velho. Ele está velhinho. Eles podem simplesmente pegar o Capitão América, fazer isso que eles fizeram. Pum, pum. Capitão América sai. Jovenzão, bonitão como eu tava antes, cara. Peter Parker tá velho. Entra lá. Pum, pum. Volta criança de novo, cara. Criaram a imortalidade. Deixa eu adivinhar. Ele virou um bebê. Paradoxo é terra. Em vez de forçar o Leng através do tempo, talvez tenham forçado o tempo através do Leng. É difícil, arriscado. Alguém podia ter aconselhado a não fazerem isso. Aconselhou. Aconselhei. Bom, graças a Deus que eu tô aqui. Viva Negra. Viva Negra. Pum, pum. Tá viva de novo. Os Vendedores. As infinitas possibilidades que isso... Que isso gerou, cara. Eles vão ter que arranjar alguma coisa pra nunca mais utilizar isso. E não vem com desculpinha que vai alterar a realidade e colisões do universo e blá, blá, blá. Porque o Thanos destruiu uma joia do infinito. Voltou a joia do infinito no tempo. Um dos poderes principais que regem a fonte do universo. E não aconteceu nada. Estralaram três vezes a manócula do infinito com as joias. Exatamente. Ou seja, já cagou tudo. Tá tudo cagado. Cagar um pouquinho mais não é diferente. Surgiu algum problema? Volta no passado, pega as joias do infinito, estala e devolve as joias do infinito. Pronto, meu amigo. Pronto. Então sim, cara. Os Vingadores, o Hulk, criou a imortalidade. E ninguém sequer deu bola pra isso, cara. Como é que a gente não percebeu isso, Daniela, antes? Não tinha percebido mesmo. A imortalidade. É óbvio que se a galera leva um tiro, morre. Tudo bem, mas, né? Fonte da juventude. Resumindo, Hulk criou a fonte da juventude, cara. Que demais. Só ia ficar com as suas cutis sem primelas. Sim. Como é que fala aqui? Sem rugas. É. E isso é tudo, pessoal. Acho que esse foi o vídeo mais retardado e louco, mas... Meu Deus. Ai, ai, eu amo a minha vida. E isso é tudo, pessoal. Tchic-tchicá.